Salve, salve galera! Mais um bolão aqui no canal e agora para o jogo Grêmio e Flamengo. Eu vou colocar aqui o jogo no simulador do Bomba Pet. E eu gostaria que vocês também participassem. Coloquem aí nos comentários qual vai ser o resultado desse jogo. Então, na próxima semana a gente vem aí para ver se o simulador acertou e também para ver quem foi o melhor aqui no bolão desse jogo Grêmio e Flamengo. Não deixem de participar. Deixe também o seu like e se inscreva no canal caso ainda você não seja inscrito. Então só vai valer apenas um comentário por inscrito. Então pense bem aí no resultado, coloque e vamos ver se você consegue acertar. Até o próximo vídeo pessoal. Conto aí com a participação de todos. Você que se liga na Globo, bem-vindo às emoções do Brasil. Bola rolando daqui a pouquinho. Caio Ribeiro, tudo bem? Tudo jóia, Luiz. Expectativa grande? E grande jogaço. Fala, Paulo César. Beleza, Luiz. Expectativa de arbitragem tranquila, né? De alto nível. Vamos aguardar. Vamos a campo com Grêmio contra o Flamengo. Everton. Everton. Bota na ponta esquerda. Mais uma bola longa. E entrega mais à frente. Everton. 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 Chutão lá pra frente. Recoloca a bola em jogo. Bota na ponta esquerda. Fora a tocada. Bateu pro gol. Patrick. Patrick. Leonardo Moura. Tentou o passe. Cruzamento. Conseguiu trabalhar bem. Ele bateu pro gol. Everton. Vai dominando pela meia-direita ali. Olha o perigo. Olha o perigo. Leonardo Moura. Queria a falta. O juiz entendeu que não. Bateu direto. Bateu pro gol. Mas já pensou? Se acerta. Pedalou legal. Jogou o pé direito. Futebol na Globo. Aqui a emoção. Golf. Não é só um carro. É o golfe. Tá adiantando. A bola é boa. Pode clarear pro chute. Leonardo Moura. É o Moura. Tentou aprofundar. A bola é boa. Pé direito. GOOOL! Do Grêmio! E só não entrou de bola e tudo porque teve humildade em gol Chama o goleiro, que não pode defender com as mãos Reaver Fez o corte Leonardo Moura Bota na ponta esquerda Bola em profundidade Tome cruzamento Patrick 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 Conseguiu trabalhar bem Bola tocada Levanta Toque de cabeça E a bola vai saindo em lateral Cruzamento Vai terminar o primeiro tempo Fim de papo no primeiro tempo O resultado é justo até agora Foi melhor no primeiro tempo Foi superior E sai no primeiro tempo com a vantagem merecida Bola rolando O segundo está valendo Começa Depois de 20 minutos de intervalo Para que tudo isso? Tudo bem Os caras descansaram um tempão antes Mas eu digo isso porque o tempo regulamentar é para ser respeitado Tanto para você que está em casa Como para quem está no estádio Para todo mundo O relógio foi feito para ser usado Leonardo Moura O rever Roubou-lhe a bola e saiu jogando Fez o passe lá na ponta direita Chegou rasgando Chama na direita Léo Moura Dá um chutão lá para o ataque Paola Guerreiro Toca mais à frente Foi para fazer o corte De pé esquerdo Tirou dali Fez o desarme Dá um chutão lá para o ataque Tentou aprofundar A bala é boa Clareou Bateu para o gol Faz um milagre Botou do lado Ele esperou para fazer a leitura correta E saltou para fazer um defesão Trabalhou Linda bola Bola em profundidade Crujou Everton Dá um chutão lá para o ataque Bateu para o gol E a sobra Incrível meus amigos E por muito pouco não saiu o gol de empate Vai distribuindo o jogo Recoloca a bola em jogo Queria a falta Juiz entendeu que não Mostrou a bola Foi na bola Bota na ponta esquerda Conseguiu trabalhar bem Conseguiu trabalhar bem Recupera Deu uma rifada de bola Léo Moura Paola Guerreiro Guerreiro Dominou Vai dominando Entrega na esquerda Leonardo Moura Leonardo Moura Talvez a última bola Não há mais tempo para nada A pita 100% atualizado É ruim de aturar Bomba Pet Virou moda Todo mundo quer jogar Com a nossa equipe Ninguém bate de frente Bomba Pet É nervoso Não dá chance ao concorrente Se liga aí mano Escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bomba Pet Sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom A gente repete É por isso que eu fecho Com a equipe Bomba Pet